Fala pessoal da Classify Carros, tudo bem com vocês? Olha o que está entrando à venda agora em nossa loja para você que está procurando um sedã bem grande para a família, um carro muito espaçoso, perfeito para estar viajando com bom desempenho, motor 1.7, 132 cavalos, um porta-malas de 500 litros Estou falando de um Fiat Linea versão Essence Ano 2015, carro completíssimo, que eu vou estar mostrando todo o detalhe para você do interior Olha aqui a visão da traseira deste carro Muito bonito Aqui ó, escrito Essence Contém rodas de liga leve, friso nas laterais em cromado, carro na cor branca, retrovisor na cor Setas nas laterais, pneus novinhos Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florenci Número 410, nosso número de telefone é 19-3243-6665 E você também pode estar dando uma olhada em nosso site Para estar conferindo o valor do carro, mais fotos, mais informações É só acessar classificarros.com.br Tá certo? Então bora lá começar a mostrar Como eu falei, ele contém o motor 1.7, flex Rendendo aí 132 cavalos Na frente aqui temos alguns detalhes em cromado, como a grade frontal E aqui na parte de baixo também Temos farol de neblina Rodas de liga leve Pneus novinhos, acabaram de ser trocados Setas na lateral Olha aqui, todo detalhe em cromado Também na maçaneta, vamos estar abrindo o carro Interior todo revestido em tecido Dados aqui para os bancos Em ótimo estado de conservação Muito bem cuidado E tem essa Esse tecido Diferente aqui no meio Costuras em branco na lateral Vamos partir aqui para a porta Também em tecido, um acabamento muito bom Vidros elétricos Bloqueio aqui dos vidros Para as crianças não ficarem abaixando Retrovisor elétrico Trava elétrica Aqui ao lado esquerdo Temos acionamento do botão Do farol de neblina Aqui para a gente estar ajustando a altura Dos faróis E aqui Tensidade de luz Do painel A abertura A abertura Aqui do capô A abertura interna Da tampa de combustível Os ajustes dos bancos Entrando dentro do carro Contém um volante multifuncional Olha só que interessante Aqui para estar ajustando o volume Aqui a gente pode estar mexendo No rádio aqui No som MP3 Alterando de faixa De música Aqui temos O multimídia Multimídia não Som MP3 Com abertura interna aqui Na parte de cima Do porta-malas Destravamento das portas Desembaçador traseiro Eu vou estar pegando a chave E mostrar para vocês Aqui o painel Chaves em mão Bora lá Carro ano 2015 Com aproximadamente 70 mil quilômetros Aqui ao lado esquerdo Temos o velocímetro Marcando até 220 E ao lado direito O contagiro Ali ele mostra O abastecimento Todas as opções Aqui neste botão A gente pode estar alterando O que aparece Por ali Olha só que interessante Ele abre um menu Com todas as opções Que a gente pode Estar mexendo Na parte de cima Temos aqui um compartimento Apertando este botão Temos a abertura As saídas do ar-condicionado Aqui os botões Do ar-condicionado Com o desembaçador traseiro Aqui temos Um porta-copos Ele tem essas bolinhas Para evitar Ficar escorregando Câmbio manual De 5 velocidades Aqui também temos Uma tomada Olha só que interessante Mais compartimentos Para cá Freio de mão E ali para trás Mais um porta-copos Tudo Numa peça só Airbag Para o passageiro E o motorista No volante Temos aqui também Porta-luvas Com Luz interna Saída USB Porta USB Na parte de cima O teto É todo revestido É todo revestido Com um tecido Muito bom Temos Porta-óculos Para sol Com o espelho Para o motorista Também tem luzinha Quando fazemos a abertura Para o motorista e passageiro Também com a luz Luz no teto A gente pode estar aqui Acendendo Olha lá Acendendo tudo Bem interessante Agora partiu Mostrar a parte de trás Contei também Ajuste do volante De altura Os bancos traseiros É um conforto Gigantesco Olha só Encoste de cabeça Nos três assentos Cinto de três pontas Também Para os três assentos Ao meio Temos aqui Um descansa-braço E aqui na parte de baixo Temos Um porta-copos Escondido Com uma espécie De bancada Que pode estar utilizando Colocando Algum alimento aqui Junto com o porta-copos Olha só Que interessante A praticidade Deste carro Túnel aqui no meio Rebaixado Trazendo mais conforto Para os ocupantes O legal também Do banco do motorista É que ele tem um bolso Aqui na lateral Nos dois lados Tanto do motorista Quanto do passageiro Também aqui O que é o padrão Dos carros Vitro elétrico Nas portas Alto-falante Dianteiro e traseiro Agora vou estar mostrando O porta-malas De 500 litros Sim, meus amigos 500 litros Que apertamos Este botão Temos A abertura interna Esta é a traseira Do Fiat Línea Ele também contém Sensor de estacionamento Traseiro Que detalhes em cromado Esta é a chave Do carro Estilo canivete Com o estravamento Das portas E abertura interna Olha aqui Que interessante Porta-malas São 500 litros Todo um acalmamento Diferenciado Na parte de baixo Temos o estepe Também Trocado Estepe novinho Aqui para a gente Estar podendo Quando precisar Trocar O pneu Bancos bipartidos Que rebatem Então Imagina o espaço Que este carro tem E pode Te propor Além Deste Imenso Porta-malas Aqui também Na tampa Do porta-malas Temos Um acabamento Com escrito Fiat Vamos estar fechando Porta-malas Está aqui Fiat Línea Ano 2015 Versão E100 Carro completíssimo Perfeito Para você Que procura um carro Para a família Para estar viajando 70 mil quilômetros Motor 1.7 Rendendo aí 132 cavalos Motor flex Então Estamos localizados Aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florencia Número 410 Nosso número de telefone É 19 3243 6665 Acesse o nosso site Para estar conferindo Mais fotos Preço E informações Deste carro Então Esta é a classe de carros Negociando veículos E fazendo amigos Deste carro